7 coisas que toda cacheada, crespa ou transgente, ondulada deveria ter e são coisas baratas que dá pra fazer em casa e fáceis de encontrar. Vem comigo! Eeei minha nega! Mais um vídeo aqui do canal desse tema de coisas que... E pra quem não sabe, ou se você é nova e tá chegando por agora, aqui no canal tem um quadro em cima de coisas que... Então eu já fiz coisas que eu parei de consumir, coisas que eu parei de comprar e nesse vídeo aqui eu vou falar 7 coisas que na minha opinião toda cacheada ou pessoa de cabelo natural deveriam ter com dicas de como fazer versões caseiras, porque a gente não quer dizer da pesticinha, da coisa barata, da dica boa, da dica de amiga. Então se você gosta de dica boa, dica de amiga e receita caseira, já deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo porque ele é muito importante. Assim eu sei que vocês gostam de tipo de vídeo e eu trago mais versões pra vocês também. Inclusive, se esse vídeo bater 5 mil likes... Vamos lá, meta 5 mil likes, a gente consegue 5 mil? 5 mil, gente! Só 5 mil, pelo amor de Deus! Se 5 mil likes eu trago a parte número 2 desse vídeo aqui. Mas se você não gostou desse vídeo, pode dar de like também que eu vou saber que você não gostou. Tudo bem, é que é livre e aberto, todo mundo gosta ou não gosta, fique à vontade. Coisa número 1, talvez um pouco polêmica, é o que? Pinto de garfo, sim! Essa coisinha aqui que muita gente que tem o cabelo com a raiz mais lisa como eu tenho acha que não pode usar, acha que vai desmanchar os cachos e quando eu aprendi, meu amor, que na verdade isso aqui dá um volume maravilhoso na raiz nunca mais fiquei sem, é eu perdendo um, comprando outro acho que os dois reais, três reais e ele é um trucão pra dar volume na raiz eu acho que solta mais os cachos, sabe quando os cabelos ficam muito grudados na cabeça? Então, isso aqui vai lhe ajudar a dar mais volume pro cabelo no geral se você quiser um super, super, super volume, você faz no sentido contrário do cabelo se quiser um volume moderado, você faz no sentido oposto da raiz do cabelo eu amo e não vivo sem segunda coisa que toda crespa, cacheada, transiente deveria ter é touca de cetim ou afronha de cetim, depende do seu gosto isso aqui, meu amor, é assim, a melhor invenção do universo pra fazer seu cabelo durar por muito mais dias sem precisar lavar com frequência e se você por acaso não sabe onde comprar, meu amor, aqui você encontra tudo com a nabara eu já ensinei aqui no canal como fazer em casa a touca e afronha de cetim com menos de cinco reais e o melhor, minha amiga se você tá desempregada ou conhece alguma amiga que tá desempregada precisa de uma renda extra todo mundo quer um dinheirinho a mais, na verdade, né? gente, é muito fácil, eu que tenho três mãos direitas, consegui fazer então você também consegue e eu já ensinei aqui no canal eu vou deixar o link aqui no box de informação pra vocês e no final do vídeo também sério, é muito fácil pelo meu Deus, juro, juro, é muito fácil terceira coisa, além do pente garfo é a escova ideal tem gente que assiste no MTV, eu acho, o vestido ideal uma coisa assim, cacheada e crespo tem que achar a escova ideal por quê? esse tipo de escova aqui, ó, ou esse aqui que é mais, sabe, assim que tem uma serda deixa eu dar pra ver, ó tá no cabelo, desculpa realidade eu uso a escova mesmo tá focando, ô meninas tá vendo? ele tem essas cerdas assim, ó de tamanhos diferentes ui tá vendo que ela tem tamanhos diferentes de cerda? isso aqui, no cabelo o efeito que ela faz é a força que você aplica gente, tô dizendo que tem um nico na árvore meu Deus, tá me distraindo a força que você aplica no cabo é igualmente distribuída por todo o seu cabelo ou seja, você não vai quebrar o seu cabelo pela tração que você faz mesmo que o cabelo seja fino ou frágil ou ressecado esse tipo de escova ele faz com que você desembarasse o cabelo mais rápido e danificando menos o cabelo todo mundo que eu indico esse tipo de escova sempre volta aqui no meu vídeo e fala Jéssica, meu cabelo caiu menos meu cabelo tá partindo menos que escova milagrosa porque realmente eu mostrei todas as escovas que eu mais gosto pra desembarassar o cabelo que não quebram o cabelo num vídeo que eu fiz aqui no canal como desembarassar o cabelo sem quebrar eu vou linkar também no final do vídeo e aqui no box de informação pra vocês sério, abram um box de informação porque o que tem esse box de informação é link bom pra vocês verem vídeos com conteúdo muito melhor mas deixa a parte quarta coisa também tem a ver com o dia seguinte que é o seu próprio borrifador meu amor sim seu próprio borrifador isso aqui é pra revitalizar os cachos no DFT ou seja, o dia seguinte a sua finalização pra você não ter que molhar nem lavar o cabelo todo dia muita cacheada ela ainda acha que tem que lavar o cabelo todo dia e não precisa, minha nega não, 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 não não precisa desse trabalho sabendo a forma certa de finalizar eu já ensinei aqui no canal a forma certa de dormir com o cabelo que eu também ensinei aqui no canal e a touca de cetim é uma dica sobre isso e a terceira dica como revitalizar no dia seguinte você consegue tranquilamente passar uma semana sem ter que lavar o cabelo de novo mas eu acho que o ideal é lavar cada três dias pelo menos, tá? mas se quiser passar uma semana lava só no sábado porque tá fazendo faculdade trabalha, etc, também dá esse borrifador aqui eu comprei essa embalagem que foi dois reais mais ou menos é baratinho hoje você pode usar uma que você já tem em casa completei metade com água metade com soro fisiológico o soro é ótimo pra hidratar o cabelo e você pode colocar também uma tampinha de Bepontol líquido ou prabentol que é o genérico mais barato o Bepontol tem Depontenol que é super hidratante pra repor água no seu fio então pro cabelo todos os tipos de cabelo inclusive Bepontol e soro fisiológico é ótimo eu gosto de colocar também algumas gotinhas de óleo vegetal porque meu cabelo é secado cabelo cacheado tende a ser mais seco nas pontas principalmente descoloridos e eu também coloco um pouquinho de creme pra pentear ou um ativador de caixas pra poder se quiser ser feio misturo tudo e aí no dia de manhã quando eu tiro da touca eu bagunço o cabelo e aplico no cabelo inteiro vou espreando esse espreando esse spray pelo cabelo inteiro pra reativar os caixas e aí se tem alguma média que tá mais deformada bagunçou mais na hora de dormir enfim tá mais prejudicada eu dou uma atenção maior faço nadulir de novo mas no geral eu só espreio no cabelo inteiro e venho amassando gente e uma coisa que eu aprendi é deixa o cabelo ter o tempo dele de acordar antigamente eu passava esse negócio no cabelo já vinha secando com o secador olhava no espelho não gostava prendia num coco só que aí eu comecei a dar tempo dele realmente gente o cabelo precisa acordar é sério quando eu faço essa revitalização e eu deixo o cabelo ir acordando ao longo do dia gente chega meio dia meu cabelo tá tipo assim maravilhoso parece que eu acabei de finalizar é surreal ele fica um brilho bonito o cacho mais definido sério deixa esse tempinho esse intervalo pra você ver como que ele não revitaliza magnânimo maravilhoso a quinta dica que assim sabe aquele dia que você não tem como revitalizar o cabelo não tem como lavar mas tem que sair de casa rosquinha quem me segue no instagram sabe que assim eu se eu tiver de coque é porque o cabelo tá na bagaceira e essa rosquinha aqui salva minha vida pra fazer um coque perfeito que é aquele coque com formato bonito e que se bater um vento como ele tem uma estrutura ele não vai deformar miga todo mundo pergunta como que eu faço esse coque e o segredo é essa rosquinhazinha aqui ó se encontra em casas de cabeleireiro essas coisas porém dá pra fazer em casa meu amor porque aqui meu amor eles trabalham o que? com barateza eles trabalham com dica caseira e sim dá pra fazer uma rosquinha com uma meia e eu vou lhe ensinar nesse vídeo aqui rosquinha pronta o processo é o mesmo que você vai fazer com a rosquinha que você comprou é só colocar no cabelo como se fosse uma xuxa mesmo pra fazer um rabo de cavalo e passar o cabelo por dentro e prendendo a base da rosquinha com grampos assim o cabelo vai ficar estruturado fica um coque lindo e todo mundo vai perguntar como que você faz inclusive eu criei uma outra versão que é parte de um no meio com uns tracinhos uns tresquinhos do lado que vai ficar mais diferentão que vai ter vídeo detalhado aqui no canal de como que eu faço esse penteado mas ele é o básico de todos prendeu no rabo de cavalo colocou a rosquinha passou o cabelo por volta prendeu com grampo tá pronto antes de ir pra sétima dica deixa aqui nos comentários quais são seus dois itens indispensáveis você não vive sem me conta aqui nos comentários que quero saber quais são seus truques que você não vive sem me conta aí tá é o difusor muita gente jogava fora o difusor quando vinha no secador e as marcas pararam de fabricar de mandar os dois juntos não da marca manda só aquele de escovar o cabelo porém meu amor agora no inverno principalmente pra secar o cabelo mais rápido o cabelo cacheado tem que ter um difusor sério se você usar aquele bico o jato direcionador do cabelo liso vai cagar com seu cabelo se usar secador puro também vai dar mais volume mas se você gosta de definição o difusor é a palavra chave e aqui no canal eu já postei um vídeo falando todos os difusores que existem e que eu tenho claro pra mostrar pra vocês comparando um com o outro qual que dá mais definição qual que dá mais volume como usar como secar o cabelo com o secador sem farofar o cabelo e dar frizz porque muita gente seca errado e você vai me dizer mas Jéssica não era dica barata e fácil de achar o difusor é mais caro meu amor aqui eu não cumpro eu cumpro o quê? aqui eu não falo qualquer coisa aqui eu cumpro o que eu digo se passarem se passando confirmando o que eu digo a gente está tacada desculpa mas como eu ia dizendo nesse vídeo que eu ensinei como secar o cabelo com o secador eu mostrei como usar a peneira meu amor aquela peneira ou coador aquele de fazer suco essa mesmo dá pra usar ela como difusor e eu mostrei no último vídeo pra vocês eu vou ligar aqui embaixo também pra vocês que sério a dica é muito boa de verdade bom, galos à parte vocês sabem que aqui do ano todo dia tem a participação dos galos dos vizinhos ficam cagarejando ao fundo de natureza meus amores se inscrevam no canal se forem novos por aqui ou novas também e mandem esse vídeo para suas amigas cacheadas, crespas entre as edições que precisam ter alguns desses itens que eu mostrei aqui pra vocês um beijo até o próximo vídeo que é amanhã e eu te espero amanhã compromisso marcado lá no Instagram também tá? tchau